Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse MyPicards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh! Magic the Gathering, Pokémon tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPicards. Tá esperando o que? Acesse MyPicards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu soltei. Sente essa brisa, sente esse vento no gosto e muito bem meus amigos, estou aqui para falar sobre a incrível, o incrível impacto e relevância que de repente uma caixinha vem tendo que é uma das minhas coisas favoritas no Yu-Gi-Oh! que é o dos links do Charme. Pois é, o Charme é aqueles linkzinhos genéricos, elementais, de atributo, ou seja, as vulgas Rita, afinal de contas a Rita foi a primeira que veio e era o Charme de fogo, então todos os outros Charmes são simplesmente Rita com cores diferentes. A Rita que eu quero falar sobre é a Rita de vento. Pois é, a Rita de vento de repente está encontrando muitos bons spots de ser utilizados no metagame atual com excelentes justificativas. E não é só a questão de a carta é boa por um motivo X, o mais importante é, de nada adianta ela ser boa se o teu deck não consegue usar ela. E o interessante nesse momento atual é que coincidentemente não só ela é muito boa como também os decks podem utilizar ela. Na verdade ela só é boa porque os decks conseguem utilizar mais ou menos isso. Então hoje a gente vai entender um pouquinho sobre ela e vamos conversar um pouquinho sobre a aplicação dessa carta no metagame atual. O assunto de hoje basicamente é isso, partiu, vamos lá. E muito bem meus amigos, eu pedi um tempo básico pra você pra eu poder tirar essa webcam aqui da frente e você vai acompanhar comigo o Yu-Gi-Oh! Pro. No Yu-Gi-Oh! Pro eu deixei aqui pronto na telinha algumas cartas que eu separei pra gente poder acompanhar. Inclusive até o momento, eu tô gravando isso aqui no sábado à noite, tá? Então até o momento eu já vi algumas partidinhas do LCS, eu só vi o que o D.B. Grinder postou, né? Eu não pude fazer a transmissão do torneio, mas eu vi algumas partidas que o D.B. Grinder postou lá. E aí, fora isso, ainda tem o torneio do ICS da semana passada e a gente pode ver a aplicação da Rita em alguns decks. E por que que a Rita é utilizada, né? A Rita de Vento no caso. Primeiro, pra quem não conhece a Rita de Vento, essa menina aqui, que na verdade o nome dela não é Rita, é o Win. Win the Wind Charm Everdant, sei lá. Enfim, ela é um Link 2, genérico, genérico entre aspas, mas ela é feita com dois monstros, incluindo o Monstro de Vento. Beleza? Beleza. Daí o efeito dela é o seguinte, você pode escolher um Wind Monstro no cemitério do seu oponente como custo, faz a expressão do nome dele da zona que essa carta aponta. Beleza, esse é o efeito. Se esse Link invocado card é destruído por batalha ou destruído por oponente card, efeito. Enquanto tá na Monster Zone, você pode adicionar um Wind Monstro com 1.500 ou menos de defesa do deck pra tua mão. Esse é o efeito dessa carta, que é basicamente o mesmo de todos os Charmers, Links que existem até hoje. Inclusive, a nossa querida Rita aqui, né? Que é o carro-chefe, que era Rita de Fogo, que era usado lá na época do Salaman Grit. Muito bem. Então, por que que essa menina aqui tá sendo muito relevante? Primeiro que, pra ela poder ser usada, o teu deck tem que ter um Monstro Vento na engine, de alguma forma. Ou conseguir fazer algum Vento nesta deck, alguma coisa nesse sentido. E hoje temos isso dentro do metagame. Porque alguns dos decks que podem utilizar ela, na verdade, que... Enfim, quais são os decks do competitivo hoje? O High Level Tier 1, digamos assim, tá composto pelo Light Lusk, né? O Burdap, junto com o Sword Soul. Além disso, você tem o Invoked Hero, Invoked Dogma Hero, Fentonite, que caiu um pouquinho, mas ainda acho que configura ali. Pelo menos até que mude o panorama do... Apesar de eu não achar que tá tão legal assim pro PK, mas ainda vamos deixar assim, só pra gente usar como parâmetro. E aí, quem sabe o Skystrike em seguido dele tem uma cacetada de outros decks. E o próprio Tribrigade puro, tá ligado? E Guinister, muitos, muitos decks estão jogando. Mas, quando você olha pro grosso do Yubi Trooper subindo, né? Quando você olha pro grosso dos torneios, a grande maioria é composta por esses decks que eu citei acima, tá? Esses são os decks mais populares no jogo. Então, com isso em vista, a gente olha e tenta analisar aqui. Por que que essa carta é relevante? Primeiro, Burdap. O Burdap é o deck de Light Lusk da Distribrigade e é basicamente um deck inteiro de vento, tá? Pelo fato dele ser um deck inteiro de vento, é um dos motivos que a galera não vem utilizando a estátua de vento pra trazer com o Simorgue, por exemplo. Porque, basicamente, não tem incentivo pra isso. Porque o Burdap é muito relevante. Se você joga com o Burdap e faz lá a estátua e joga uma Mihromat, você vai ser estourado, porque a tua carta não faz nada. Por isso que é melhor usar o Apex, por exemplo. Mas, como ele é um dos decks mais relevantes, o que que pode acontecer? Primeiro, ele é muito relevante e ele tem um monte de vento na engine, beleza? Ele faz link, beleza? E, por ele ser um dos decks Meta Tier 1, ele é muito popular. Ou seja, a chance de você enfrentar a Mihromat não é baixa, é relativamente alta. E o que a Win faz, que é uma coisa muito legal, todos esses Charmers, na verdade, é que ele dá uma dinâmica muito interessante na Mihromat. Pra quem não lembra, vamos tentar refrescar um pouquinho a sua memória, porque tem todas as Charmers, né? Tem todos os atributos. Na verdade, vai chegar o Dark ainda, que eu já fiz um vídeo falando sobre ela, que você pode ver aqui em cima. Pois é, então tem a Charmer de todos os atributos que a gente pode ver aqui ao lado. Começou vindo a Rita, volta desgramada, depois chegou a Win, se eu não estiver enganado, depois veio a Aérea, depois veio a Alça, e aí por último veio a Laina e por fim vai vir o Dark, tá? Então foi essa a ordem, mais ou menos, das cartas que vieram. A única que teve spot realmente competitivo no Yu-Gi-Oh! foi a Rita, porque foi na época do Salamangritch. Se eu não me engano, ela veio na coleção do começo do ano de Savage Strike, então ela já passou a ser utilizada desde o início do Salamangritch no metagame. E também tinha o Sky Strike muito presente no metagame. E como o Salamangritch é um deck muito real, você podia usar com o Salamangritch para poder pegar outras cartas, como por exemplo, Hand Trap e o Ash, a Hand Trap extremamente popular. Então você tem a Rita, que tem duas funções extremamente relevantes na época do Salamangritch, por exemplo. Uma delas, eu posso fazer, se eu não tenho dois monjos de fogo, eu posso juntar metade de fogo de outro bicho qualquer para poder fazer a Rita. Rita é feito, rouba um Ash do cara e eu posso fazer o Sunlight, porque eu tenho dois monjos de fogo. Ou eu posso Climbar para fazer o Hit Leo, por exemplo, que aí eu vou ter dois monjos de fogo. Coisa nesse sentido que você pode fazer. Dentro da Mihromat especificamente, era doido. Porque você pode fazer a tua Rita com qualquer dois monjos de genéricos. Eu posso fazer o cavalo? Posso. Mas eu posso, por exemplo, fazer a Rita, dar efeito e roubar o cavalo, o gazel do cemitério do oponente para a minha seta. Porque quando eu roubo o gazel, o gazel ele triga efeito quando ele é Special, Normal Special. Então eu vou dar efeito da Rita, roubar o gazel do cemitério do oponente para o meu campo. Eu vou fazer Special dele no meu campo. E no meu campo ele triga efeito e manda uma carta à sala do meu deck. Isso é insano. Muito, muito bom. Além disso, outra função imprescindível para ela na época do sala, era que você tacava ela na mesa dependendo da situação. Às vezes é melhor fazer ela do que eu deixar o Sunlight lá, se você não tem tempo para proteger. Então, quando ela morre, ela pega o gazel, que é a melhor carta do teu deck. É um exemplo de quão bom o impacto nessa carta foi. Outra coisa é que o Skystrike é um deck bem popular e presente também. Então tinha o Mihromat de Skystrike. E você podia simplesmente, com a Rita, você juntava uma cagare tua ao invés de trocar para outro link. Você podia ter um monstro que você roubou com o Widowankle. Você troca, faz a Rita, Rita efeito e pega a cagare do cara. Sem gastar a tua cagare de eixo do turno. Daí a cagare entra e dá efeito e pega uma carta ao cemitério para a mão. É uma coisa que pode acontecer e pode acontecer inclusive até hoje. Então, como você pode ver, para ela ser relevante e popular, tinha que ter decks que tinham na mecânica, na engine, monstros com as características de fogo. Tem que ter hand traps populares no formato com aquele atributo. E o teu deck tem que conseguir se aproveitar de alguma forma roubando o bicho do cemitério do cara. Não é só para climbar, é para poder fazer efeitos. E aí é que entra a win. Porque no momento atual, por exemplo, o Lair Lusk, o Burd Up, é muito relevante. E quando você tem um jogo nesse sentido, pode nem ser, pode ser tribrigade, sei lá, uma parada dessa. Você pode fazer a win, no caso a Rita de Vento. E roubar, por exemplo, uma marrom do cemitério do oponente. Isso é muito bom, porque você invoca a marrom no teu lado, a marrom dá efeito e busca um passarinho para você. Você pode trazer a cinza do cemitério do cara. A cinza entra no teu campo, dá efeito e busca a tua spell. Isso é altamente relevante. Sem falar que depende da situação, se os teus bichos não estiverem pareados, se você for fazer só um exe de passar, por exemplo, é melhor fazer a win, tá ligado? Porque você larga ela lá. E se ela morrer, ela pega qualquer passarinho do deck para a tua mão. Qualquer passarinho. Isso é muito, muito, muito legal. Então, essa é a primeira camada e a camada introdutória. E agora a gente passa para o segundo passo para a gente dividir meio que em blocos. Partiu, transição. Cadê a transição? Partiu, tram, meu Deus do céu, transição. Muito bem. Outro motivo pelo qual ela é muito relevante. Primeiro que o Burn Up consegue usar ela, muito bem. Mas você não pega só monstros da Mihromat. Você, no Burn Up especificamente, você tem algumas situações que podem acontecer. Que é, outro deck que é muito relevante no metagame, é o Sword Soul. E o Sword Soul passa por uma jogada muito presente, que é fazer o Barone. E o Barone é de vento. Então, tem situações, muitas delas inclusive, que qualquer deck que consiga fazer a win, vale a pena você fazer a win e roubar o Barone do cemitério do cara e invocar no teu campo. Você põe no teu campo, o Barone dá efeito e mata uma carta do cara e fica lá feita para ser um Omni Negate. Isso é gritante. O Sword Soul não consegue usar, na verdade até consegue, mas geralmente você não vai querer. Porque você não vai querer usar a win, né? É muito estranho. É, no Army Romance até que parece ser interessante porque você rouba o Taiyá do cara. Quem sabe em algum ponto vale a pena você usar a win também no Sword Soul porque você consegue roubar o Taiyá do cara e também roubar o Barone do cemitério dele. Isso é muito bom. Mas qualquer outro deck consegue, como por exemplo, o Burd Up e dentro do metagame, por exemplo, o Fentonite é muito difícil. O Alexta também eu acho muito difícil porque o espaço é muito apertado e os links não estão ali nessa dinâmica. A menos que você faça Rajin, por exemplo. Rajin junto com o Alexta, sei lá, a Ecclesia, aí você faz a menina. Mas é mais complicado. Então os mais populares mesmo no metagame são Sword Soul, o Burd Up e o Skystrike. Porque o Skystrike tem todas as cores, então ele pode fazer todos os Charmes. Absolutamente todos, até o de água. A questão é que os outros não tem relevância. E aí você fazendo a Hayate e tendo um outro bicho que você pode ter roubado com o Idlewank ou então sobrou lá. Você pode fazer a Lina, a win, na real. A win é feito, pode roubar o Barone jogando contra o Sword Soul. Ou pode roubar o Apex jogando contra o Burd Up. É só alguns exemplos, tá ligado? Isso é em matchups que você não rouba um bicho pra fazer vantagem pra você. Você rouba uma interação do cara. Isso é absurdo. Que é um dos motivos pelo qual essa carta vai dinamizar muito o metagame. Eu acho, pelo menos. Vai dar uma dinâmica muito doida pro metagame. Porque esse cara, ele pode ter a mesma aplicação que a win no jogo. E a win, e essa dinâmica que eu tô te dizendo, ela é muito boa. O próprio B-Trooper pode fazer a Lina também, tá ligado? Você pode fazer o B-Trooper aqui, faz a Lina, rouba o Apex do cara. Ou rouba o Flan, né? O Barone. Por exemplo, o teu campo. Isso é muito forte. E se a win morre, ela pega o follow-up, que pode ser esse Xing Poison aqui. O Battle Wasp. Muito bom. Muito bom mesmo. Porque o Battle Wasp é jogado de uma carta no B-Trooper, né? Então, isso é excelente. Então, esse aqui é um dos exemplos de como essa carta tá sendo aplicada. E como é legal ter os Charmers no jogo. Que eu acho que deveria ser o teto máximo dos Lynx, na verdade, tá ligado? Na verdade, não o teto máximo. Mas, mostro que fizesse Summons. Esse é o teto máximo. Invocado sem o teto do oponente. Que depende de cor, depende de uma cacetada de coisa. Não o Fyber entra e invoca do teu deck, tá ligado? Não o Selene, que entra e invoca do teu Grave, tá ligado? Não isso. Não o Goblin, que deixa ele dar um Summon extra. Porra, sacanagem, né? Mas, o Unicorn, o Access Code. Apesar do Access Code, eu acho um pouco estranho também. A Polusa, definitivamente, não devia existir. Mas, por exemplo, o Unicorn, os Nightmare, podem existir normalmente. Tipo de carta, eu acho que tá tranquilo. Além disso, eu acho a Charmer excelente, excelente pro jogo. E o fato dela ser relevante é muito legal, tá ligado? É interessante, porque isso pode acontecer. Uma jogada que pode parecer morta, você vai ter follow-up. Porque se ela morre, ela pega uma carta. E você vai ter roubar o bicho do cemitério do cara. Que vai ser muito impactante. No Sorru de Sor, roubar um Tai é absurdo. Roubar um Apex é uma interação. Roubar o Baron, então, nem se fala. Puta merda. E isso é muito legal. E a gente entra nos próximos tópicos aqui. Partiu, transição. Próximo tópico, só pra falar, só pra fechar, né? Que é meio que uma decepção, que é a Lina. Que apesar de ser do atributo, dos mais populares atributos do Yu-Gi-Oh! Que é o de luz. Mas o atributo em luz, digamos, que tá em baixa. Apesar de ter reino de trap como o Veily e o Gama. É estranho. Você usar a Lina, porque os decks... Tem até alguns decks que conseguem fazer. Como, por exemplo, o Drytron pode fazer essa merda. O próprio Sky Striker pode fazer essa merda, porque... Ah, tem um monstro de luz? Não, não tem um monstro de luz. Ah, mas a Rose faz. Mas, enfim. Mas qual é a questão? Não tem um monstro de luz forte, bons, pra você roubar. E, basicamente, é isso. Não tem muitos decks que usam um monstro de luz na engenharia de maneta natural. A ponto de que vale a pena você usar, por causa da Mihromat, que você vai roubar um bicho do cara. E, ao mesmo tempo, tem monstros genéricos que você consegue roubar do cara, que vão ser relevantes. Como roubar o Baron e roubar esses bichos aqui. Não tem essa relevância no monstro de luz. O que a gente tinha, o vestígio, era de fazer um... Um Eldritch. No Eldritch a gente tinha muito... Achava que ia ser impactante demais. Até porque eu uso o Eldritch no deck na época, né? Que essa carta foi lançada. Que não faz muito tempo, inclusive. Mas, não teve isso. Porque o Eldritch caiu drasticamente. O Drytron, tipo, você não consegue roubar o Drytron com essa carta. E não tem outros monstros de luz tão relevantes assim que vale a pena você usar essa merda. Que o teu deck tenha um monstros de luz na engenharia pra fazer ali mania natural. Então, estranho, né? Estranho. E ela busca carta boa. Ela pode buscar ovelha e afins, mas estranho. E aí a carta que vai mudar muita coisa, como eu já mostrei no card e já fiz vídeo, é o Monstro Dark. Porque é de longe o atributo mais popular do jogo. E as situações, por exemplo, de Dragoon ou DPE. Principalmente o DPE. O cara, você pode roubar o DPE do cara com essa carta. É um pouco estranho, né? De novo, porque... A menos que você link, você vai ter que usar o DPE do cara como link material. Porque você der o efeito matando ele mesmo. O DPE vai entregar no cemitério do cara. Mas vocês entenderam, né? É uma dinâmica muito legal esse Charme. E o fato de ter advento relevante no metagame atual. Dá uma dinâmica muito boa pro jogo. E é uma interação que eu acho legal. E eu gosto quando eu vejo essas cartas interagindo no jogo. Porque elas são muito saudáveis. E eu queria ver isso acontecendo mais vezes. Só pra deixar registrado. Claro, a alça foi usada levemente ali na época do Zul. Porque o Zul era relativamente popular. E você pode pegar os monstinhos de terra do oponente. A de água nunca teve spot. E é isso. Mas enfim, meus amigos. Por hoje é isso. Espero que você tenha entendido. Espero que tenha gostado. Comenta e diz o que você achou. Se gostou do vídeo, curte. E se quer ver mais conteúdo assim, meus amigos. É claro, se inscreve. É isso aí. Valô, falou e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho